O CEO da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, Mark Zuckerberg, anunciou a demissão em massa de mais de 11 mil pessoas. É o segundo anúncio de demissão em massa entre as gigantes de tecnologia este mês. No dia 4, o Twitter emitiu metade dos cerca de 7.500 funcionários após a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk. Segundo a agência Reuters, a Meta, cujas ações perderam mais de dois terços do seu valor, disse que também planeja cortar gastos e estender o seu congelamento de contratações até o primeiro trimestre. O lucro da empresa caiu pela metade no terceiro trimestre, ficou em R$ 4,4 bilhões, queda de 52% em relação ao mesmo período de 2021.